Olá amigos, aqui é Aquele Cara, continuando a nossa série Let's Play do Marvel Guardians of the Galaxy, aqui no PlayStation 5 Não é Drax? Obrigado pela contribuição, Drax Com essa linda melodia, estamos todos em busca do Feng 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 Nesse planeta de gelo aqui Tava ali no céu, nem vi direito ali Mas sim, tem pedras voando e outros perigos aqui Nesse planeta inóspito aqui Espero que seja por aqui, né? Ainda bem que a minha pele é resistente Bom, desceram o cochilo pelo menos Oi? A gente está procurando o Feng Feng Feng, viu ele? Razonas, dentes pontudos, short roxo Como assim short roxo? Ué, ouvi dizer que ele usa short roxo É isso mesmo que as lendas antigas dizem Viu? Vai bater na gente Não tem como passar Opa, mais poderzinho em chegar? Possível! Quebra uma parede? Confia em mim! Ah, vamos lá Não entendi o jeito que esse tiro novo fez não Quebra um tipo Quebrou uma parede igual a qualquer outra? Quebrou uma parede igual a qualquer outra? Quebrou uma parede igual a qualquer outra? Ah, é um tiro de calor Não tinha ficado claro, né? Pelo menos não era frio aqui nessa caverna Derrete aquela também Derrete meu homem Só pedir ai que é É Eu vou te contar, Will Você pega os melhores brinquedos Que? E aquela sua arma esquisita que vira as pessoas do avesso? Ah é, Will Tô morto de inveja de você, Will E não é à toa Haha A sorte sorri para nós hoje, meus amigos O quê? E aí, isso queima? É tão... Não posso... Pular Parece aquela lama mágica que eu fazia quando era criança Não há nada de mágico na lama Você que não viu o Spy em Contraxia Eu não Você não parece ser do tipo que frequenta a Spa Como eu disse, é mágico É, porque não dá para pular ali mesmo então Ah, tem coisas ali em cima Como sabia que as armas funcionariam daquela vez? Elas já nos salvaram três vezes Quis dizer como sabia que elas derreteriam o gelo? Como a gente passa por essa gosma? Poderíamos saltar até a borda logo acima Não gastaria meu fôlego Claro que não Um bom fôlego é essencial para um salto eficiente Afastem-se mortais E permitam que um determinador faça seu trabalho Mas que nome horrível Hã? Tem uma ideia melhor? Pit pistola quente Não Capitão bola de fogo Não é uma bola de fogo Tá mais para uma bolha de calor Capitão bolha de calor Não, não Sorte que aquela pedra tentou matar a gente Senão nunca teríamos pegado o novo poder do Quill Vamos tentar te matar mais vezes Não é assim que funciona É quando as pessoas que eu gosto estão em perigo Daí vivem uma... Sensação Ah, saquei É tipo energia da fé Não, não é tipo aí Relaxa Acredito em você Wendigo Que flaca é essa? Pode ser no nome dele Vai ver ele tá tentando se comunicar Nem pense nisso Wendigo Viram? Ele só queria Diferenças de sotaque, hein? Tá legal Agora sabemos que eles estão ao nosso redor Olhem essas árvores pontudas Só não olhem muito de perto O Groot disse para terem cuidado com as plantas sem esse buraco Ah, ok Vai botar com fogo nela? Ai! Ele está tão forte O Groot disse que tem esporos corrosivos Nem encosta, hein? Eu posso estar esquecendo Ou estar meio maluco Mas eu achava que o Wendigo não era Alienista Mas aparentemente é, né? Será que... Olha Quill, seu novo melhor amiguinho Eu diria que a comunicação falhou Tem outro lá em cima Tá, disparo plasmático Aperta para baixo Claro Causa dano ao longo do tempo São especialmente eficazes Contra os inimigos Tem muitos pontos de vida Que deve ser o caso desse aqui, né? Parece que evoluíram para sobreviver nessas condições Aperta para baixo 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 Por que nunca encontramos um nativo, amigado? É! Costumamos atrair a gente do jeito Ah! Ah, não deu tempo Ai meu Deus, nunca consigo chegar a tempo de usar o... Seria uma gulicina. Essas criaturas devem servir de alimento para a fuga. Só que hoje não vão servir. Parece que evoluíram para sobreviver nessas condições. Já falo isso de uma hora. Nossa, tem mais ainda deles ali. Esperem que digam algo além de medo. Aham. São agens para criaturas tão grandes. Não dão agens assim. Tivei sem querer isso aqui. Bom, não tem problema. Está meio ganha a luta já, mas... Paciência. O que estamos esperando? Minhas lâminas estão sedentas. As minhas também. Eu quero correr lá agora mesmo e causar um estrago, Peter. É... Essa da corrida, né? Essa sua sede de sangue, ela torna as coisas irreais. E vai acabar matando vocês se não for controlado. E é por isso que não vamos correr. Vamos seguir com calma e acabar com eles. Quem está comigo? Sabe as palavras. Isso vai ser divertido. Acabado. Vamos lá então. Tentar atirar neles numa boa. Ver se a gente consegue dar um estrago bom misturando a pistola. Misturando os tipos de aliados. Misturando um pouquinho de tudo aqui. Capricha aí Drax, quando você é Rock. Grude. Aproveitar que a gente não tem cooldown de nada. Só sair abusando dos poderes. Com o poder da música junto aqui. Para nos abençoar. Vai lá. Opa ali. Dá para usar o cooldown de novo. Vai, 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 vai. Porque senão a gente fica demorando muito para conseguir passar. Então é sempre bom ativar o especial para isso. Para tentar dar uma abreviada. Porque a luta, como eu já falei em outras ocasiões. Não é exatamente o ponto forte do jogo. Então sempre fico feliz quando dá para resolver rápido isso. Não mentiu. Viu? Pelo jeito não é a última vez que os veremos. Talvez a Hellbender queira alguns desses wendigos no exército dela. Supondo que eles não guardem rango. Ah! Ele ficou velado quando você... Ah! E aquele negócio de não guardar rampa? Ah. Vai se plantar! Ah! 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 Vocês nos atraíram para um zoológico? Está parecendo um prato do jantar. Pode dar aquela mais um prato no menu de jantar desse. Ah, mas isso é só um... só o quê? De surpresa, agora que o jantar vai dar, está frio demais. A gente devia ter vestido os agazares. Considerações importantes mesmo. Que favorável! E existe alguma boa posição com essas coisas na jogada? A gente pode sair, boa rock. Vamos! Isso me lembra a nossa caçada ao mundo. Zona de quarentena, você quis dizer. Ah, é, tem esse chute aqui. Ih, chegou outro vento. Olha essa banda! É, sim, isso é mais! Ah, vi que o Drax teleportou ali. Mandei ele ajudar, ele instantaneamente deu um teleporte. Entendido, matarei com mais rapidez. Não tem nem nome! Pô, quatro Guardiões e... Estou preocupando de mim. Vocês viram com o Seedrox daquela nave? Quanto é uma boa hora, vai? Mostra como se faz, Brood! É como se o planeta inteiro tivesse vindo brincar. Dessa brincadeira eu boto! Deixa pra admirar depois, acaba com ele! Preciso de espaço, Brood! Estamos numa posição desfavorável! A gente meio que estava sem pressa! Cabeça ceratória! Nossa, exterminar toda a fauna local! Vovou, Farquinhos! Tinha o... Nis do meio ambiente aqui, né? Pronto! Essa não! Olha só os fraquinhos... E esse aí, né? Vamos retribuir, por favor! O... 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 Nossa, me joguei em direção a pé! Parabéns! Eu nem acredito que aqueles macacos da neve levaram a melhor! O... O... O território deles! Foi só um... Não, nada demais! Me põe de fora, treinador! Ah, mandou bem, mandou bem! É... Também acho que eles guardam o rancor! Black! Combine a ex-revolta! Estamos numa posição infavorável! Eu não tinha nem o que estava com pressa! Bati a eles! Toma essa! Tomara que a caça tenha empagado ao frente deles! Vai ver acolhidos que eles nos odeiam! Ganheiro, Black! É como se o planeta inteiro tivesse vindo brincar! Dessa brincadeira eu morro! Tentando variar os volvos aqui um pouquinho mais... Ah, meu Deus, de novo! Ah, vamo lá! Já moro, calma! Antes que você repita o diálogo todo, senão... Matamos o líder deles! Deve nos deixar em paz agora! Ou buscar vingança! Esses destroços são o acampamento que vimos? Que nada! Esse negócio já está aí a século! Olhem lá! A fumaça está vindo e é do outro lado! Estamos perto, mas vamos precisar chegar lá em cima! Coisa aqui... Ah, o Groot levanta isso! A coisa menos perigosa desse planeta é só um! Beleza, Groot! Me dá uma força! Aqui, né? Essa altura aqui, ó! Ó, não é uma medida de altura! O Groot sabe o que ele quer dizer! Ah! 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 Estão ajudando eles só! Ah! Tô bem! É só um comichão! É essa porcaria desse planeta! Ou então você está com pulgas! Aí! Quem tem pelo fica com pulgas! Eu posso tosar tudo se você quiser! Por favor, não! Seja como for! Esse clima deve ter congelado todas! Me dá uma ajuda aqui! É bom estarmos preparados! Não sabemos a origem das coisas... Não pode ser mais... Talvez seja só uma boa fogueira! E uns destilados a caramba! Uh! Talvez seja um churrasco! O que é... Churrasco? O quê? Vocês nunca provaram churrasco? Bife grelhado, costelinha de porco, fraldinha na brasa... Seja lá o que for! Tem cheiro de... Pornos! Tem cheiro de porcos! É, é um tipo de churrasco, né? Isso foi obra do FUN? Sem dúvida! Ah, não acabou tão bem pros últimos... Aventureiros aqui... Ali! Parece que restou uma sobrevivência! Quem viu lá? Sem cabeça! Ela não tem cabeça! Esse orbe com tentáculos revulsivos deve ser a cabeça! E eu posso te ouvir com ela! Foi a única sobrevivente? Óbvio que não! Quem são vocês, sacos de carne? Viemos atrás do FUN! Esqueçam o que eu disse! Sou a única sobrevivente, sim! Ou serei! Então imagino que você saiba onde eles estão! Claro! Tá digerindo meus homens lá no coleiro dele! Um enorme obelisco de gelo no meio do mar congelado! Não se preocupa! A gente dá um jeito no FUN! Claro que sim, Terrano! Só não volta correndo pra cá quando ele te perseguir! Ainda tenho mais coisas pra arrumar! Você vai ficar bem? Me poupe da sua piedade, Terrano! Vou voltar pra Contraxia e logo me recupero dessa! Escuta! Talvez seja melhor não fazer isso! Contraxia não anda tão segura assim! E já foi algum dia? É sério! Talvez você devesse vir com a gente! Já passei vergonha o bastante por hoje sem aceitar a ajuda de um estranho! Eu sei me cuidar! Bom! Se ouvir alguém falando sobre uma tal promessa ou a matriarca, fica bem lógico! Vou me lembrar disso! Ah tá! Era só meio... Bom, deve voltar essa personagem depois de alguma forma, acho! Lamento por seus homens! Homens mortos não cobram pagamento! Falando nisso, você não é a filha do Titã, não? O que que tem? Relaxa! Não tô querendo treta! Houve um tempo em que eu teria te caçado pela recompensa! Antigamente eu teria te matado por tentar! É... Pelo visto nós duas temos problemas maiores no momento! É o que parece! Bem que podíamos tentar usar isso, né? Eles não estão usando! É... Vamos lá que faz tempo que a gente não faz melhoria! Dá pra fazer algumas lá! Deixa eu ver... Carregar o disparo, né? Pode ser! Se puder causar mais dano! Diminuir a carga podia ser também! Aumentar a regeneração do escudo! Parece bom! Tá prontinho essa maravilha! Torcendo pra gente ir melhor contra o fundo que esse bando! Ah! Todos estamos! Ah! O tutorial do disparo carregado que a gente comprou agora! Pressione R2 duas vezes e segure! E quando você soltar, dispara! Beleza! Parece fácil! Outra marcadora de caçada? Esse aí não tem dor! Com certeza pertenceu a um desses corpos! Acho que nem teve a chance de fincar isso no chão! Apropriei-me disso para nosso uso! Para anunciar nossa bravura neste dia! Isso marcará nossa maior conquista! Ou... Nossa gloriosa derrota! O FUN pode ser osso duro de roer! Mas não é nada comparado a luta que vem depois! Então isso marcará nossa segunda maior conquista! Uma conquista de cada vez! O que você Groot? O que tem? De novo pra gente! Bloco enorme de gelo no mar congelado é? Desculpe! Isso aí parceira! É uma descida e tanto! Pois é! Caindo os trecos lá também! Pessoalzinho encarbonizado aí também! Atrativos! Para todos os lados né! Será que dá para sair ali do lado do Drax? Eu adoro que a gente se esprema nas coisas! Ou foi daqui que a gente veio? Tá bom pessoal! Não! Vamos pegar um dragão! Sim! Estamos mais próximos do nosso grande destino! Tá muito animado considerando que o FUN destruiu aquele acampamento como se não fosse nada! Nós somos o oposto de nada! Tô com o Drax! Não tem montanha alta demais! Nem vale pro fundo demais! Literalmente! No caso desse lugar! Tomem cuidado! O gelo está aumentando nossa velocidade! É assim que eu morro! Uuuuuh! A melhor cabeça que eu peguei! A qual é? Se não ficar pensando que é extremamente periboso até que é divertido! De fato! Seguiremos ao imposto de nossas bocas! A gente errou a altura toda do negócio! Não é? O jogo gentilmente deu uma alinhada ali! Chegaram viu? Tudo bem! Bom! Isso resolve a parte da descida! Não quero nem pensar em como nós vamos subir de volta! Ou como levar o FUN até lá em cima! Veja pelo lado bom! Poderíamos estar mortos! Na terra as pessoas usavam trenós puxados por cães! Uma fila inteira de husks puxando um trenó pelo gelo! Não espere que eu seja o cachorro! Haha! Não achei que pudesse ficar mais frio! Quer saber? É em dias assim que eu fico feliz de ter instalado aquecedores de assento na Milano! Lá na frente! O obelisco de gelo! Aqui deve ser... O mar congelado! Este é o lugar perfeito! É aqui que desafiaremos a fera! FIM PENG FUN! Venha em frente sua morte! O que tá fazendo? Não dá pra pegar ele de surpresa se souber que estamos aqui! Além disso, não vamos matá-lo! Tá lembrado? Gritem comigo! Vamos demonstrar nosso percorro! FIM PENG FUN! Seu fim está próximo! Não! Nada de fim! Peter Coel! Vá! FIM PENG FUN! Na... Na hora da sua nele! FIM PENG FUN! Rocky! É a sua vez! Usou milão em verdadeiro? Rocky! FIM PENG FUN! Vamos arrancar o seu maldito coro escamoso! Tá ouvindo? Ele está te ouvindo! Seu lagarto escamoso superdesenvolvido! Seu monte fedido de lixo satarkiano! Você não assusta a gente! Faz bem, não é mesmo? É! Faz! Faz mesmo! Agora tiramos a roupa! É... Não vamos fazer isso! Nojo! Calado de eventos! Hum... Meu sangue se espessa em antecipação ao combate! Que nojo! Nojo! Claro que ele disse literalmente! Por aqui! Estejam prontos para tudo! Isso é tecnicamente impossível! Ah! Deve achar ele mesmo hein! Ah! Deve achar ele mesmo hein! Acho que a gente assustou ele! Impossível! FUN nasceu sem medo! Como você sabe disso? No coração gélido de uma estrela moribunda! Estrelas moribundas não são gélidas! Essa era! A doca fica ali atrás? Vamos descobrir! FUN! FUN! Tá aí, vai virar o Skyrim agora né? Só que a gente não é o Dragonborn, infelizmente. Ah, eu tava pensando nisso também. Ah, olha, deu certo a primeira camada ali né? Pior final dela. Qual é o outro? Na cara dele, será? É minha hora de brilhar. Ah, ele é imenso. Quanto maior o Manece, maior a quebra. Ah, é na cabeça dele né? Ah, olha a pedra. Ah, a pedra ali. Ah, o cara fugiu daqui, calma. Ah, olha a pedra ali. 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 Eu adoraria te atingir. Não se entende! Atenção! A pele está atacando! A sua própria força e a sua permissão! Agora, atraí-me da atenção dele! O que houve, povo? Está se sentindo vulnerável? Não, não, não! Lá, mais tempo que não corre com alguém! Atenção! Atenção! Permita-me atacar esse estolo! Usa aquelas bombas espertas! Você é um malacadre, general! Atenção! Atenção! Vem cá! Você vai gostar! Atenção! Atenção! Ele te daria bem de lá no lodo! Atenção! Atenção! Faz teu lance! Não! 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 Tem que lhe cair já de novo! Nada, gente! Eu estou ficando com frio! Você não estava com frio antes! Atenção! Protege-nos, enquanto! Vamos sem mal! Tem que trazer a esvalada, Drax! Nem acredito que estamos enfrentando o braçom! Vamos indo! Vamos indo! Cuidado, vovó! Não! Ele era um pouco louco! Ele bem que podia facilitar, né? O que é isso? Destino, não é? Não, você não vai me dar para proteger? Ah, acho que não! Não é melhor se dirigir ela com toda a mão de dentro! Putz! Tem muitas bonitas nela? Não vai! Não vai! Não vai! Ah! Busco vingança! Ae, você está pronto para devanar? Hora de esconder alguma coisa! Ele está esquentando! De olho no céu! Ae! Ele está esquentando! De olho no céu! De olho no céu! Imagina isso! Como eu aqueço! Será que você joga aquela pedra? Ele... de novo! Não! Eu não me vejo com o frio! Aposto que o Pum adoraria te aquecer! Vai não vir? Por que ele não vai rachar a defensão? Só aqui! Só de ele! Cuidado com a mão! É! Vamos tudo! Vamos preparar nosso golpe contra a mão! Ah! Prepara aí para lá! Isso! Joga lá o negócio! Será que eu tenho que ajudar ali? Ah! Isso! Tá! Então o jeito de causar dano é... Obviamente... Esse aí! Agora Andraíza! Não é! Não é! Ele que não perigiu! Virou um picadinho! Sintam minha ira! Não conquistar os forços agora! Quem é que tá... Carregado, né? Parece que ele tá mais curioso! Então acho que é um progresso! Ah é! Tá no último... Terço de vida ali! A natureza está se recuperando. Boa piadinha para quando você salva o Groot. 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 Não parece que ele vai facilitar para a gente. Boa piadinha para quando você salva o Groot. Não conseguimos baixar o Groot. Ah, vem aqui lá ajudar. Vambora. Vai, 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 vai. Boa piadinha para quando você salva o Groot. Boa piadinha para quando você salva o Groot. 埋bola para quando você salva. Ei, esse que volte a seguir a jogar a легgumada para a praga! Vamos! Desculpe, olha eu! Desculpe, o Groot agulada! Ai, cara! Deixa ele ou não! Não! Leite, meu bem, veremos. Ninguém escapa da minha ira. Dói. Rainha dos Monstros de Sekinar F9, você disse que ia escutar. Você prometeu. Fale-me. Espero que dessa vez você faça um bom discurso. Fizemos besteira. Te enganamos? Roubamos? Matamos o seu... bebê? Não podemos desfazer tudo isso. Mas queremos nos redimir. Ah, Will! Vocês mataram o Lorde Dragão de Kakarantara! Não! Tchau! Tchau! Ah, essa é nova. Ah, essa é nova. Ah, essa é nova. O destino finalmente resolveu nos unir, Lorde Fung. Ah, essa é nova. Você paga uma dívida e cria outra? Não, mas até entendo... Basta. Reunirei as forças. Tá bom, vamos lá. Então foi legalzinho esse chefe, deu uma variada no hit. Vamos ver de continuar a narrativa principal, enquanto a estação do Weak Road aqui no atribuição na área da nave. Gostaria de praticar técnicas. Aqui vou eu. Não, esquece. Aqui vamos nós. Os guardiões da galáxia. Vou vomitar. Quantas vezes a gente já passou por aqui também, né? E estamos de volta. Deixa eu vou. Ah. A impressão minha ou aquela frota está duas vezes maior? Errado. São três vezes, no mínimo. Nunca vi tão grande assim. E agora? Agora a gente desliga o motor e as luzes e espera a Lady Hellbender. Tem certeza de que ela vem mesmo? Ela é uma mulher honrada, uma rainha. Ela prometeu unir forças. E quanto tempo ainda vai levar? Tempo demais. Não. A gente não pode ter chegado tarde. Temos que salvar a galáxia e a Nikki. Temos que dar um jeito de entrar lá e impedir o ritual. Não podemos encarar uma frota dessas. Bofinho! Oh, o que você está fazendo, cara? Temos que entrar na Sacro Sandro e impedir o ritual, né? Nós podemos até morrer. Então, eu vou causar uma distração muito barulhenta. Meu Walkman! É, eu botei esse troço que você chama de música para tocar em todos os canais. A igreja vai se mobilizar para procurar a fonte. Aí a gente desliga o motor, passa planando por eles e entra na Sacro Sandro. Esperto. É sério isso? Tá bom. Mas assim que a gente ganhar, eu quero ir de volta. Agora, entra logo! Beleza, vamos achar um lugar para estacionar. Olha esses idiotas, nossa ilusão está funcionando. Não pareça tão surpreso. A gente vai pegar minha música de volta depois que isso acabar. Foi mal, Quill. É mais provável que explodam em pedacinhos quando pegarem. Vamos fazer valer esse sacrifício. Dá para não chamar disso? Tem uma micro-câmera ali no... Ah, a gente consegue, não, a gente, pela adoção da nossa nave mesmo. Minimamente. Aqui está a micro-câmera no canto inferior esquerdo mostrando as musiquinhas viajando pelo espaço. Por que estão sussurrando? Eu socorro. Sei que estão lá fora, mas não dá para ouvir pelo casco da nave. Mas você também está sussurrando. Por que eu não quero estragar tudo se eles puderem ouvir o que a gente está falando? Mas não podem. Ah, já está sentado meio dos dois, hein? Ah, devagar e sempre estamos indo, né? Tem muito mais que a gente possa fazer, além de esperar. Ah, que fofo. Sim, Lady Helvander chegou. Guardiões da Galáxia, apareçam. Os senhores monstros de Sek-Narth 9 estão sedentos. Não estamos nos escondendo. Estamos à espreita. Porque temos que entrar na Sacrosanta, vivos. Então nós vamos matar todo mundo que der, enquanto vocês acham um jeito de entrar. Comam, meus filhos. Rachem os crânios neles e se refecelem na carne macia de dentro. Tem uma cara de batalha final isso aqui, né? Ah, ele vai cantando aí, né? Ah, ele vai cantando aí, né? Ah, não acho que precisa derrubar todo mundo, nós só temos que seguir aí o nosso caminho. Ah. 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 Ah, não tem problema, perdeu o ovo, nem. Ah, e essas grandes questões pra ponderar quando a gente invade a base. Minhas armas são inúteis aqui, muito tranquilo. Você sabe as palavras da minha boca. Volta! Ora, roupinha de luxo aí, né? Antes, tem certeza que consegue pilotar? Sim! Às vezes. Aham. Espera aí, talvez você tenha aqui... As armas, o inimigo te aproxima. Ali, ó, bom, o do Groot chegou meio do nada, um poder, mas depois de aprender a usar a sua essência pra ressuscitar a Fane Fanfon, o Groot agora pode fazer o mesmo por todos os Guardiões Incapacitados. Se você morrer, enquanto essa habilidade estiver disponível, o Groot te ressuscita automaticamente. Olha que mal na roda, assim como esses lindos uniformes aqui. Mas eu vou aproveitar que a gente mudou de roupinha, que a gente tá aqui meio no clímax de tudo, pra deixar esse vídeo por aqui. Então, pessoal, eu agradeço a companhia de vocês, valeu por todos os meus comentários e compartilhamentos, que a gente se vê na sequência e, quem sabe, no final da história também. Aquele abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.